Olá meninos e meninas, costureiros e costureiras, boas vindas aí para vocês. Mais um dia de gravação aqui do canal Lene Costa, segredo da costura, antigo segredo da costura, Lene Costa, tá bom? Bom, continuando a gravação do conjunto que eu gravei a saia, agora vamos costurar a blusa daquela saia, tá? Então, é uma blusa, eu vou virar para vocês verem, e olha, é uma blusa com decotinho V, né? Com a manguinha falsa e com decote V com a ribana aqui na frente. Então, olha, o que eu fiz aqui? Ó, eu marquei as pences, tá? As pences aqui do... Das costas, da frente, marquei as pences do seio, tá? Vamos costurar, pence do seio, tá tudo marcadinho, ó. A primeira coisa que a gente faz, tá? E das costas, a mesma coisa, que as costas é só a do meio, tá? Vamos costurar essa pence e eu já volto para mostrar para vocês, é só costurar as pences, tá? Já volto. Bom, gente, então, olha, fizemos as pences, tá? Fizemos as pences já, ó. Aqui é das costas. Fizemos as pences das costas, ó. Tá? E aqui da frente do busto, tá? Frente e busto, ó. Tá? Ó, busto, ó. Vamos virar assim para vocês verem. Ó. Fizemos a pence do busto e da cintura, tá? Agora o próximo passo aqui é colocar os revés. Aqui eu fiz uma tira de seis centímetros, porque aqui, olha, eu deixei um quadradinho aqui para pôr essa... de um e meio centímetro. Eu quero a tirinha de três, então você deixa um e meio aqui, ó. Na metade aqui, ó, do decote, você entra um e meio reto, ó. Um e meio reto, depois sobe o decote. Então vai dar três centímetros. Então você faz a tira de três. Se é dois, você faz isso aqui de quatro. Dois para cada lado. Aí eu fiz a tirinha já de quatro metros. Você vai deixar um para a costura, intertelei, tá? Você vai pôr aqui no decote. Esse até ficou grande, ó. Você vai costurar aqui do lado avesso. Deixa passar um pouco, ó. Que tem bastante, ó. Você vai pregar aqui, ó. Do avesso para o direito. Aqui, olha. Eu vou fazer isso, ó. Depois eu vou mostrar lá na máquina para vocês. Ó. Eu vou virar do lado avesso, que dá para ver melhor, ó. Vamos fazer do lado avesso aqui, para vocês verem melhor, ó. Deixar aquela lá. Vou pôr essa aqui, ó. Eu fiz bem grande, né? Ó. Sobrou até. Não precisa, viu? Faça do mesmo tamanho. Ó. Vamos pregar ela aqui, ó. Do avesso para o direito. Eu vou passar uma costurinha de pé de máquina, só. Ó. Eu vou pôr uma mais para cá. Dos dois lados, tá, gente? Ó. Eu vou mostrar lá na máquina também para vocês. Ó. Você vai passar aqui, ó. Você vai marcar aqui, ó. Essa costura até aqui, ó. Deixa eu marcar com o lápis aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Um centímetro. Ó. Vou marcar aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Um centímetro. Vai parar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Até aqui. Tá? Aqui é um centímetro. Deixa eu marcar essa aqui, ó. Você vai ver. Depois eu mostro lá na máquina para vocês certinho. Ó. Aqui. Você vai vir até aqui. Você marca aqui, ó. Para terminar certinho, ó. Mais ou menos aqui, ó. Ó. Você faz um risco reto aqui, ó. Você vai terminar aqui, ó. Tá? Você vai vir até aqui, ó. Até um centímetro aqui, ó. Você vai costurar até aqui. Um centímetro. Tá? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, meninas, olha. Ainda bem que eu vi. Ainda bem que eu vi. É... É do direito. Você prega do direito para o avesso, tá? Aí eu tirei os alfinetes e arrumei. Já costurei até aqui um centímetro. Aqui é onde nós marcamos. Dos dois lados, ó. Costurei dos dois lados. Agora, você vai virar para o avesso. E vai... Olha, tá vendo? Aí, essa palinha vai ficar aqui, ó. Você vai virar a outra. E essa, tudo para dentro. Ó, ele tem que ficar um V aqui, certinho, ó. Por isso que tem que dar aqueles piques lá que eu falei. Aqui, onde vai a costura, você tem que dar um pique, ó. Até onde vai a costura, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Até onde foi a costura, você dá um pique, ó. Tá? Ó, um pique aqui. Dos dois lados. Tá? Aí, vai pôr um para dentro. E o outro, um por baixo e o outro por cima, tá? Tanto faz. O lado que você quiser. Ó, assim. Vamos arrumar o decotinho aqui. Ó. Tá dando para ver aí direitinho, ó. Ó. Aí, você arruma aqui, ó. Direitinho. Encaixa aqui direitinho, ó. Encaixa aqui dentro, o V direitinho. Tem que ficar assim, certinho aqui. Ó, aqui o V tem que ficar certinho. Vamos pôr o alfinetinho, ó. Vamos pressupontar aqui, bem na beiradinha, tá? Deixa eu fechar mais. Se você ver que um lado ficou mais difícil que o outro, vamos mudar, ó. Quer ver? Vamos ver. Tanto faz, ó. Ele tem que ficar bonitinho, ó. Promoção assim, você vê na Carol. Aqui não pode dobrar, ó. Aqui tem que dobrar, assim, o tecido. Pronto, ó. Tem que acertar aqui, bem bonitinho, tá? Para pressupontar. Aí, vamos pressupontar aqui, ó. Depois, a gente corta aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos costurar bem na beiradinha aqui, ó. Vamos pressupontar aqui, bem na beiradinha, ó. Ó, vamos pressupontar aqui na beiradinha, tá? Aí, depois, a gente corta aqui reto e passa o overlock aqui e aqui. Tá vendo aqui? Ó, ele tá cruzadinho. Aqui, ó. Tá dando para ver aí, ó. Ó. Onde tá o alfinetinho? Deixa eu desligar para ver se fica melhor, ó. Ó, vai ficar assim. Tá vendo? Ó. Onde tá o alfinetinho é onde a gente vai pressupontar. Então, eu vou fazer isso. E nas costas eu vou pregar o viés, mas eu mostro para vocês, tá bom? Bom, meninas. Então, olha. Já pressupontamos, ó. Pressupontamos. Nosso decote, ó. Tá pressupontadinho. A frente. Agora, vamos colocar o viés, ó. O viészinho que eu fiz, tá? Emendei porque não ia dar tudo. Já emendei o viés, ó. Agora, vamos pregar nas costas para depois unir os ombros e as laterais. Tá bom? Esse é o próximo passo. Agora, aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui esse viés. Você dobra assim, olha. Dobra assim. Vamos pregar aqui tudo em volta, ó. Do lado direito. Depois, a gente rebate para o avesso. Ó. Dobra ele no meio. E vamos pregando aqui em volta tudinho do decote, das costas, tá? Para depois unir os ombros. E por último, a gente, eu vou alinhavar a manga, porque a cliente ainda vai experimentar para mim poder terminar, tá bom? Então, eu vou, tô adiantando, eu vou deixar a manga alinhavada. Depois fica só o acabamento da manga e a barra, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui, lá na máquina. Eu mostro para vocês depois pronto, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês. Depois eu mostro ele pronto, tá bom? Olha, vamos lá. Ó, eu vou começar pregando aqui para vocês verem, ó. Prega do direito para o avesso. Foi cortado no viés, viu, gente? Eu gosto desse acabamentinho aqui, viu? Fica maravilhoso. Nem que vocês tenham que inventar, não tem problema, tá bom? Ó, vamos lá. Ó, vamos. Um pezinho de máquina. Se fica largo, tem que refilar para poder jogar ele para dentro. Eu quero mais fininho. Prega bem fininho aqui, ó. Para poder não precisar refilar, ó. Tá? Aí eu vou pregar ele. Eu gosto de pregar o viés assim, porque ele fica bonitinho. Depois de pré-espontar, tudo fica chique. Fica bem bonito. Ó, vai dobrando aqui. Deixa eu abrir a costurinha da emenda aqui, que eu gosto que abre. Para não ficar grosso, tá? Ó. E vamos colocando aqui. Vamos fazendo a voltinha aqui. Tô pregando bem na beiradinha. Tá? Vai pregando isso aí, juntando os três. Bem bonitinho. Se for na cava também. Eu vou pôr um desse aqui, depois que terminar a manga também. Para dar acabamento debaixo do braço. Tem que pôr certinho para ficar certinho. Deixa eu ver se pegou tudo bonitinho. Tem que olhar, porque às vezes a gente costura muito na beiradinha. Pegou. Agora eu vou dar uns piquezinhos aqui, ó. Bem pouquinho, assim, ó. Uns piquezinhos. Mesmo no redondo, para ele assentar mais. Só uns piquezinhos, assim. Bem pouquinho. Esse não vai precisar refilar, porque tá bem fininho, tá? Pronto. Agora, ó, que a gente... Ó, se quiser, você pode fazer assim, né? Pode fazer uma costurinha aqui no pé do revel, pra dentro, ó. Vamos fazer uma costurinha aqui, ó, pra dentro. E depois, pra espontar embaixo, só. Fazer bem na beiradinha. Ó. Vai jogando a costura pra cima, e o revel pra cima. Com os piques, vai ficar bonito. Vai ficar legal, ó. Vai ficar bem fininho. Ó. Vamos virando e prespontando aqui. Depois, a gente vira tudo pra dentro. Fica um acabamento tão bonito, bem acabadinho. Nas cavas, nos decotes. Essa é uma das maneiras da gente pregar revel, tá bom? Eu vou terminar aqui, vou prespontar, aí eu já vou. Bom, gente, olha. Então, eu prespontei aqui, virando a costurinha pra cima. Ó. Aí, eu fechei já o ombro, ó. Fechei o ombro. Peguei o revelzinho e pus pra cima da frente, ó. Em cima da frente. Aqui, ó. Tá vendo? E costurei junto com o ombro. Passei o overlock. Já passei o overlock aqui. No acabamento... Aqui, olha. Tá? Já passei o overlock aqui atrás. Tá vendo? Passei o overlock em tudo. Aqui. Agora, olha. Você pôs o revelzinho pra cima. Agora, você vira, ó. Ele fica acabadinho aqui, ó. Tá vendo? Agora, sim, a gente presponta aqui embaixo. Vamos prespontar, virar ele pra baixo, ó. E vamos prespontar, assim, ó. Desde aqui, do ombro. Tá? Dos dois lados. É isso que eu vou fazer agora. Agora, eu vou prespontar. Virei dos dois lados. Agora, eu vou prespontar. Já passei o overlock no ombro e pronto. Depois, fica só a manga. Por a manga e a barra. Então, vamos prespontar. Tá bom? Vamos lá. Agora, assim, a gente presponta embaixo. Porque aí, a gente já deu o acabamentinho aqui do revel. Ele já fica bonitinho aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Vai ajeitando bem bonitinho pra baixo, ó. Ó, bem redondinho. E vamos prespontar. Depois, olha. Depois, a gente vai unir as laterais. Se quiser pôr a manga aberta, põe. Mas eu vou pôr fechadinho. Depois, eu vou pôr o revel. E a barra. Só isso, gente. Aí, a nossa blusinha já tá pronta. Vai assentando e vai prespontando, ó. Deixando ele à vontade, ó. Pra fazer a voltinha. Assim, ele já fica acabadinho, ó. Ó. Tá vendo? Fica acabadinho. Olha aqui no ombro. Fica acabadinho também, ó. Deixa eu tirar a linhazinha aqui. Então, eu acho legalzinho, ó. Assim. Tá vendo? Agora, aqui é só passar, bem passadinho. Fica perfeito, ó. Agora, vamos unir. Aqui, a lateral. E passar o overlock. Depois, a gente coloca a manguinha, tá? Já volto. Ó. Vou só fechar aqui e passar o overlock. Aí, eu mostro pra vocês a manga, tá? Depois, fica só a barra. Vamos lá. Bom, olha. Então, olha. Fechamos a lateral, já. Ó. A blusinha tá quase pronta. Só falta a manguinha. Ó. Fechamos a lateral. Tá? Fechadinha aqui, ó. Fechadinha a lateral, ó. Tá vendo? Agora, vamos pra manguinha. Ó. Então, põe pro lado direito. Eu pego a manguinha aqui, ó. Eu marquei com um X. Ó. Um X aqui, ó. A frente, ó. Pra vocês não errarem. Então, você marca a frente com um X de giz. Vira a manguinha, ó. Aqui tem o pique do ombro, ó. Tem o piquezinho do ombro. Então, você vê direitinho, ó. A frente. Vamos colocar aqui, ó. Então, é desse lado. Porque é a frente, ó. A frente é aqui no ombro, ó. Eu vou pôr o alfinete. Porque eu vou alinhavar. Eu vou alinhavar. Eu vou alinhavar porque a cliente vai ter que experimentar ainda. Por isso que eu não vou poder terminar. Mas eu vou colocar na capa do vídeo. Essa roupinha pronta, tá? Eu vou tirar uma foto e vou colocar na capa, ó. Eu vou alinhavar aqui pra vocês. Eu vou pôr o alfinete e depois eu vou alinhavar. Ó, vamos pondo assim, ó. Você lembra que no molde eu mandei dar o pique até onde vai a manga? Então, é por isso. Vamos ver se ela vai dar certinho lá. Vamos colocando assim. Ó. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o acabamento dessa manguinha aqui embaixo do bairro. Ou eu posso passar overlock em tudo e depois fazer só uma barrinha aqui. Que eu acho que é o que eu vou fazer, viu? Ou você pode pôr um viés. Que eu já até cortei aqui. Vou ver ainda. Porque vai ficar melhor, ó. Ó o pique aqui na blusa. Tá vendo? Aqui, ó. Então, a manga tem que vir até aí. Ó. Por isso que tem que dar o pique pra saber até onde a manga vai. Pra ficar igual dos dois lados, tá? Ó. Aqui você puxa que ela vai passar, né? Ó. Aí, o outro lado você faz a mesma coisa, ó. A manguinha acabou no pique, tá? Ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Acabou no pique mesmo, ó. Ó. Ela acabou no pique. Tá? Vamos pôr o outro lado. A frente. Se vocês quisessem, podia entertelar. Mas, eu acho que fica mais gostosinho assim. O paninho mais molinho, né? Então, eu não entertelei. Mas, se quiser, pode entertelar, tá? Ó. Vamos pôr aqui na cava, ó. Vai ficar pouca cava pra gente... Eu vou pôr o alfinete e depois eu alinhavo. Quando ela experimentar, se tiver tudo certo, aí eu prego já. Tá bom? É porque ela ainda não experimentou. Aí, fica faltando a barra e só. Só a barra. Tá? A barrinha, a gente vai ver o tamanho. Se sobrar, que nem eu falei, eu dobro duas vezes. Se não, não. Aí, eu faço uma barrinha simples. Olha. Quase chegou aqui. Mas, acho que na hora de costurar vai chegar. Faltou um pouquinho, mas não tem problema, ó. Tá vendo? O pique acabou um pouquinho antes. Mas, depois, eu vejo se eu não estiquei certo aqui. Às vezes, a gente não estiquei certinho, ó. Acaba faltando um pouquinho. Mas, também, não tem problema. Aí, você tem que deixar o outro lado igual. Você tem que pegar bem certinho aqui a curva, pra eles dar certinho. Que foi cortada certinho, né? Às vezes, a gente... Ó. Tá quase chegando. Mas, na hora que eu for pregar, eu tenho que chegar. Ó. Aí, vai ficar assim a manguinha, ó. Ó. Ó, a manguinha vai ficar assim. Tá vendo? Vai ficar a manguinha assim, ó. Aqui embaixo do braço, ó. Tá vendo? Só esse aqui, debaixo do braço, ó. Daqui, aqui, ó. Daqui, aqui, ó. Aí, você pode fazer a barrinha, junto. Passar o overlock e fazer a barrinha. Ou você pode... Aqui, ó. Pegar o viés, ó. Aqui o viés. Tem um viésinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Dobre aqui, pra cima. Assim. Assim. Aí, você coloca aqui, pra pregar tudo junto, ó. Do lado direito, ó. Você coloca aqui, ó. Onde terminou a manga. Coloca aqui. Prega tudo junto, ó. É só um pedacinho. Só onde não tem a manga, tá? Ó. Esse aqui dá e sobra, linda. Ó. Você vai pregar aqui, ó. Deixa eu pregar aqui, ó. Ó. Aqui, eu teria que cortar e dobrar, assim, pra cima, igual o outro lado. Pregar, depois vira tudo pro avesso e pra esse ponto aqui, debaixo do braço. Só, só, eu vou fazer isso, tá? Ó. Tá vendo como que é? Vira uma pontinha pra cima. Em cima, tá? Junto com a costura que você vai fazer, ó. Tá vendo? Vai direto. Dos dois lados. E é só isso. Eu não vou pôr por enquanto, porque ela vai experimentar. Então, eu vou só alinhavar. Depois, eu dou o acabamento aqui, debaixo do braço. Olha como ela vai ficar linda. Ó. Tá vendo? Então, é isso que eu vou fazer. E a barrinha. Só isso, gente. Pregar a manguinha. Ó, a manguinha. Dá pra vocês verem bonitinho, né? Ó. Aqui é o ombro, né? Aqui é as costas. Aqui é a frente, ó. Deixa eu pegar assim, pra vocês verem. Aqui é a frente, ó. Tá bom? Então, esse é o nosso vídeo, né? Da costura da blusinha. Que é praticamente a barra. E eu vou alinhavar aqui e pronto. Só isso, gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau. Eu vou pôr ela na capa pra vocês verem, tá? Tchau.